O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, assinou nesta sexta-feira acordo de cooperação técnica entre o STJ e o Conselho Nacional do Ministério Público. A ideia do acordo é conjugar esforços para o intercâmbio de dados, conhecimentos, informações e experiências entre as ouvidorias dos dois órgãos. Assinaram o termo o ouvidor nacional do Ministério Público, conselheiro Oswaldo Dalbuquerque, a ouvidora do Superior Tribunal de Justiça, ministra Suzete Magalhães, o presidente do Conselho do Ministério Público, Augusto Aras, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. O presente acordo visa ou busca o intercâmbio de dados, o intercâmbio de informações, de experiências e de conhecimento, mas tem uma visão, fortalecer e disseminar os mecanismos de participação social, controle social, avaliação de políticas públicas e serviços públicos, além da conjugação de esforços visando a integração de sistema de informações das ouvidorias. As ouvidorias são um canal de comunicação dos órgãos com a população. Esse serviço está diretamente ligado ao princípio da transparência e à lei de acesso à informação e é por meio dele que o cidadão pode registrar reclamações, sugestões, críticas, elogios e até realizar denúncias. O Conselho Nacional do Ministério Público criou a Ouvidoria das Mulheres, vinculada à Ouvidoria Nacional do Ministério Público em maio deste ano, com o intuito de agilizar o encaminhamento das informações recebidas e promover o necessário apoio às vítimas, garantindo assim o acesso à justiça. Com a colaboração institucional promovida pelo instrumento celebrado nesta data, essa atividade será ainda mais ampliada. Além das várias, várias ações conjuntas entre as ouvidorias abordantes, que são previstas em um plano de trabalho que integra o presente acordo com prazos fixados para sua implementação, busca-se ainda, além de tudo isso, estabelecer um fluxo interinstitucional rápido, rápido e de fácil acesso às denúncias, entre outras, de violência contra a mulher, recebidas pela Ouvidoria do STJ, com sua remessa à Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público. que, em esse tipo de caso, as encaminhará aos órgãos competentes do Ministério Público. Através da rede de ouvidorias, nós estamos fazendo um trabalho de integração, de parceria, que está a frutificar como este acordo de cooperação técnica, tudo visando o benefício do cidadão e da sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto